Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Preparem-se porque este é o vídeo. Pelo menos eu estou aqui já, num cheat-ex. Temos aqui a Lola, que ganhou o prémio de... Estás-te parabéns, amor? Eu já te tenho, parabéns, mas não chegam porque... Ela ganhou o prémio de Miss Drag Lisboa 2018. Vá. A ganha de Miss Drag Lisboa 2018. 2018, Lola Hossam! Também me quero, meu leque? Como é que está o meu leque? Eu estou aqui a tentar, não sei se estão a ver, mas a tentar-me pôr em postura porque ela é mais lady do que eu. O que can I say? Eu vou ser transformada, vou ter uma makeover para ficar também que nem uma rainha e pelas mãos da nossa rainha. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal e de ativar o sininho das notificações porque é muito importante para mim, pronto, para mim. Também não se esqueçam de seguir aqui a Lola, Miss Lola Herself, que eu vou deixar ficar aqui direitinho o Instagram dela para vocês poderem cuscar esta diva que se calhar de futuro tem canal do YouTube, never know. Never know, stay tuned. Querem ver como é que eu vou ficar? Continuem a assistir. Blob the brows. Então, preciso assim de muita cor porque como tu já viste, eu neste momento estou a fazer um match perfeito com as paredes. Vais sair daqui, linda, maravilhosa, gêmeas. Vais ficar no meu tom, basicamente. No meu tom. Gol. Tu vais começar com isso sim. Porque elas demoram a secar. Apesar de tu não teres as brows muito cheias, não vai demorar muito tempo. Browse de rato. Isto o que é que é que estás a pôr? É mesmo um produto próprio, não é? Isto é cola. Maquilhagem é vida. É vida. Maquilhagem deixa de ser o que nós queremos ser naquele dia. Oh my god, como assim já estão? Sim, tens de ter sinais de rato, é o máximo. Amava, amava, porque às vezes tipo girl. A maior parte das drag queens tem sobrancelhas só pintadas, mas as tuas são mesmo natural. Exatamente, belinho, belinho. Faz-se de rega há quanto tempo? 2016 foi quando eu comecei em outubro. Engraçado, então tipo, tal é sempre mega sucesso porque fazes há relativamente pouco tempo. Dois anos, dois anos antes. E a Loda sempre foi uma coisa que teve sempre em mim. Já usava mesmo salto alto, então? Sim. Eu não criei a Loda, eu simplesmente deixei a Loda... Uma parte disso, que é verdade, não? Exato. Eu sei que algumas drags, imagina, criam uma personagem e assumem como tal, é mesmo uma personagem. Há outras drags que dizem, não, esta personagem que tu estás a ver não é uma personagem, isto sou eu. Exatamente. E há outras até que dizem, isto sou mais eu. Naturalmente, do que outra imagem qualquer que tu possas ver. Tu identificas-te mais com que versão? Good question. Por vezes eu sinto que a Loda é mais a minha personalidade do que propriamente eu fora de Loda, mas quando eu não ponho Loda, eu estou mesmo a recargar as energias para quando ela precisar de vir aqui soldar, ela está aqui full. O Loda é o furacão próximo, por isso vais colocar agora o primer, certo? Exatamente, vamos lá. E eu preparei-te já aqui toda uma bancada de trabalhos para tu te inspirar, acho que não te falta aqui tipo... Nada. Tu estavas a dizer que enquanto Lola és um furacão, como dá para ver, dá para sentir. E depois quando estás fora de... já não é esloma, estás mais calminha. Então, tu sentes mesmo essa diferença de personalidade que eu não sei. Completamente, completamente. Eu sou preguiçosa, preguiçosa, preguiçosa. Isso não é um make-up de uma lença. Fora depois quando eu tenho mesmo tipo, levantar o rabo do sofá e trabalhar nas coisas da Lola. Sim, porque a Lola não é só simplesmente... She's a boss lady. Oh, she's a boss. She's a boss and she's bossy. Eu só me movo se estiver motivada ou apaixonada por. Sim. Eu movo-me assim e toda a minha vida foi assim. Eu tirei design. Mas olha, é que não é tão mais... Ai, amém! Estou me tornando a ver a mãe. Estou me tornando a ver a mãe. É mais íntimo. Não, não deixamos de pôr parecida em tudo. Oh my God. Oh my God, espera. Eu sei, não, é que a culpa não é da Lola. Deixem-me só explicar. A base é um bocadinho mais escura, assim. Sabem quando as pessoas, nós as mulheres engordamos e recusamos a comprar o tamanho de calça só porque aumentamos uns quilinhos? Eu sou assim com a base. Acuso-me a comprar bases mais claras do que isto. Eu, como sou uma criadora, sou sempre eu que me maquillo. Sabes que... Tu que te vai me maquillo, mãe? Exato, eu sou eu que me maquillo sempre. E tens a noção que tu estás a ser a minha primeira pessoa a ser a olhar. A ser a olhar. Ah, você não vai me perguntar. Agora sei, Leia. I'm a virgin. É o que dá uma pessoa de ser mãe. Para além de ficar com as maminhas assim mais caídas, pronto. Really? Amiga, eu não se mata nada. Também porque é assim, eu também sou do teu clube. É claro que são minhas, mas paguei-as, não é? AAAAAAAA! Por acaso, sabes que eu adorava imenso a... Feelers. Feelers, exato. Olha, é engraçado dizer-se isso porque ainda há uns tempos atrás lancei um vídeo. Traz com a menta gotox, essas coisas todas. Então, dei a minha experiência. Acho que hoje em dia é uma coisa de muita safe. Mas é algo que eu gostava imenso de fazer. Porque acho que em termos de drag e das minhas featurings, acho que ia ficar tipo perfect. Se tu pudesses dar assim, dos melhores truques assim de beleza, truque de miga, o que é que tu dirias? Drink water. Oh pai, sei lá. Drink champagne. Eu pelo menos falo em relação a mim. Eu reparo imenso na minha pele quando eu não estou a beber água durante um tempo e quando eu estou a beber água. E fora isso, just be gorgeous. Be confident. A atitude é tudo. Tu queres entrar em bastidores ou coisas assim, queres ver o que é que se está a passar. É a atitude. Imagina, tu passares e dizeses boa tarde e continuas. Exatamente. Tipo, ninguém vai atrás de te perguntar o que é que estás a fazer. Se tu andares a memória ali com aquele... Girl, I own this. Sim. Não vai, you wanna say nothing. Like, quem é que vai ser a menina que vai dizer... Psssss. Ninguém tem coragem. Who are you? Ninguém tem coragem. Eu é que eu vou acordar, Miss, who are you? Excuse you? Perdão, mas diga-me então o seu nome para cá. Agora sim estamos a falar, ok, e mesmo hoje, pá. Agora vamos aqui, pouco ao transmissivo para poder tapar um bocadinho mais as brows. E eu vou usar este da Kryon, que é amazing, amazing, amazing. Adoro essa marca. A gosto, porque é perfeita, porque ela é própria mesmo para drag, cinema, ela cover tudo. Cover tudo, 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 tudo. You're good. Tudo, até o vosso passado, tudo. Assim, a inspiração para hoje, nós temos aqui já as duas a falar e vai ser Barbie, não é? Mas Barbie, Bratz, something like that. It's gonna be so cool. Só um detalhe, o irmão do Miguel faz 8 anos, então nós temos um jantar de família. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E hoje já vim assim com uma roupa bem básica. Yes. Que eu quero assim, tipo, fazer o verdadeiro blam. Eu a maquilhar, o meu maquilho nua. Às vezes com roupão se tiver acompanhada. Quer ver se eu queria dizer, com roupãozinho, uma pluma. Sim, quem está à espera de receber o... Oh, o que é isso, guys? Não, não. Não, não. A polícia aparecer à porta, o seu marido faleceu. Oh my God, really? Estou agarrado-te à polícia a dizer, agora onde é que eu vou gastar tanto dinheiro? Dinheiro. Tu, onde é que pensaste, ou onde é que te inspiraste para conseguires batizar essa parte de ti? Há certos musicais que eu adoro, musicais Broadway, e um deles chama-se Kinky Boots. Basicamente, a história é de uma drag queen, uma travesti, uma drag queen. Uma das faixões dela é saltos altos e uma das minhas grandes faixões é sapatos. Quantos sapatos tem que tu tens? Tivessem que adivinhar assim por alto. 1, 2, 3, 4, 5... Eu tenho para aí uns 16 sapatos, exatamente. Sapatos. Exactly. Tem que dizer, pau, plataforma, mais alto possível. Tu andas porque queres. Eu preciso de 1,5m. Já há montes de tempo que eu queria que isto acontecesse, que era eu ser maquiada em modo drag queen. Eu pensei, não, eu descobri a minha gaija. Eu tenho que dizer... Ah, girl, girl, eu sei para fazer, é para fazer bem. Eu comecei umas festas chamadas conga, que temática gay, elas é que me deram a oportunidade de começar a fazer a lola. Quando isso acabou, eu fiquei, oh my bad, what I'm going to do. Com sorte, eu consegui trabalhar com outras festas, como a Tug Unicorn, eu consegui explorar a parte de lip sync, fazer performance. Que é o que tu fazes. Exatamente, e é aquilo que eu realmente gosto de fazer. Vou chegar ao restaurante, dizendo, ai, desculpem, vim de ginásio, por isso estou assim, mega básica. Vim de ginásio, querida, estive na passadeira só. A passadeira. Olha, diz-me uma coisa, tu ficas muito nervosa antes de entrares, antes de saltar para o palco. Sempre, sempre. Tens truques para lidar com a ansiedade? Eu acho que ele só desaparece quando eu estou em cima do palco e disse, ok, estou aqui e consigo sentir a vibração do público. Tu alimentas a tecnologia do público, que nem um alien, adoro. O público está aqui para se divertir, o público está aqui para sentir a minha garra. O drag é uma emoção de três paixões minhas. A cena de que o stage está no palco, a dança e moda. Eu descobri-me completamente que sim, senhora, eu gosto e sim, senhora, eu estou feliz e sim, senhora, eu me sinto que seja um trabalho o que eu estou a fazer. Todo o trabalho é uma diversão para mim e eu agora estou-me a divertir aqui. Girl, bah, this is not a work, this is just fun. Eu estou a socializar contigo, eu estou a conhecer nova gente e é isso que este trabalho me traz e é isso que eu mais gosto, sem dúvida. Olha, diz-me uma coisa, qual é que tu achas que é o erro de beleza que mais vês na rua, que nós fazemos? As pessoas que só usam vaso. Aquela parede branca, aquela parede branca, aquela que fica ali do tipo girl. Cut that line girl! Podemos criar uma linha de apoio, isso não ajuda, pode ligar neste momento, basta só ligar. 8808, 300, 300. Uma coisa é usar de um BB cream, porque é um hidratante, ok, usar uma base, sem nada, não. Girl, não, what do you fuck, bleep! Ou então aquelas pessoas que se maquinam no comboio. Pai, já fui essa pessoa, os dias. O comboio não te dá estabilidade para tu fazeres realmente uma coisa bem? Amor, eu até me prestando a precisar põe-me no comboio, mas sim. Como? Mas se calhar, simplesmente eu não percebo porque eu é que não sei fazer, se calhar é isso. Sabes o que é que eu também acho? E eu acho que o Dizendo tem que ter muito conhecido, que é, há muita gente, muitas mulheres que não sabem andar de salvos. Querida, o YouTube, o YouTube, querida, mostra tudo, amor. Mas tu queres dar um monte de tudo, não é? Há certas coisas que eu tenho muita curiosidade em saber, e acho que se calhar quem está a ver-nos também tem. Que é, há muitos preconceitos, tu ainda sentes muito preconceito entre vocês, fora, quem olha para vocês? Eu não sinto que seja preconceito, porque hoje em dia nós já temos tanto porta-voz, por assim dizer, tanta gente, tanta drag queen, que já deu a cara por nós. O que eu sinto é, eu acho que é mais curiosidade, descobrir realmente o que é que se passa ali. Não acho que seja algo do tipo, eu, não... Sim, é mais tipo, ah, tipo, o que é que será? Ok, it's cool, é uma coisa gira, é interessante. Tu, ou qualquer outra drag queen, a grande generalidade, tu sentes que tem também ligação sexual, isto é, vocês sentem-se mais atraídos por homens, por mulheres, identificam-se mais com a cultura gay, com a cultura heterossexual... Drag começou mais no âmbito do mundo gay. Todas as drags são gays? Não, não, nós temos drags, que nós chamamos as bio-drags, que são drags, que são as drags, que são as drags nascidas mulheres. Ah, mulheres, que são drags? Tu mudaste a drag, então? Tu mudaste a drag, então? Eu não sabia. Meu amor, eu tive uma concorrente... Você já fez uma carreira com o Floral. World! Sim, é next season, então eu vou concorrer. Mesmo agora, no concurso onde eu estive, na Miss Drag, nós tínhamos uma drag queen que era uma mulher, que era a Zazu. Sim, biologicamente é uma mulher. Algumas podem ser mulheres, mas não são biologicamente mulheres. Exato. Existe algum estigma dentro do mundo drag, em que algumas drags não aceitam trans, ou não aceitam mesmo vir, porque drag é um acrónimo que diz dress as a girl. Ok. Tu já és uma girl, logo, as tuas versões já são de rapariga, já não estás a fazer uma transformação. É tipo patota. É um bocado de uma batota. A meu ver, drag é uma coisa fun. É uma coisa divertida. Por isso tu não achas mal. Não. Se tu passasse a tua carreira, tu não ias julgar. Não. Só se você passasse por cima de mim. Também há homens heterossexuais de fazer drag. Exato. Vamos-vos lembrar de que o mundo drag é uma coisa que já acontece há séculos. Muito tempo. Abarquei-te o inferno. Gil Vicente. Sim. Oh my God, so proud of me. Ai, que linda. Naquela altura quem fazia as peças de teatro e interpretava papéis turinos eram homens. Se você quiser fazer drag, faça só. Ainda nesta temática de ser homem, ser mulher, essas coisas todas, o que é que tu achas dos drags que mudam mesmo esteticamente o corpo? Estamos a falar, por exemplo, de pôr peito. Rabo. Sim, rabo. É uma coisa que tu poupas. É um tespedes logo. So... Eu sou... Temos toda uma equipa daquele lado. Não, é que se... Tô fazendo pressão. Sim. Não é que se... Não é que se... E agora vamos passar... Faz um pouco glitter. Agora vou-te pôr um pouco de glitter. Look at this. Agora sim. Estão a sentir. Mais pó. Pó translúcido é das coisas que eu mais medo. Tipo, pau. Ali. É também um problema. Pó translúcido. Não. Vá na ponta da ADP. Pó translúcido. Bebém a chorar. Pó translúcido. Oh, tenho de experimentar isso. Eu recomendo sempre glitter. Eu normalmente utilizo mais o glitter naquela altura em que eu estou atrasadíssimo para um show e preciso fazer uma make-up assim. Vá. Fica a dica. Se tiverem num jantar de última hora ou assim glitter. Amor, olha. Já deste a papinha. Não. Homens. Uma pessoa não avisa. Se calhar. Eles não se lembram. Não se lembram. Por acaso até tem muita sorte com o Miguel. Can you see this like... Can you see this like... Eu já estou a ver o resultado final e isto vai ficar AMAZING. Vamos relembrar que eu vou ao jantar de aniversário do irmão do Miguel. Oh my god. I forgot that. Acho que tenho de esponcar mais glitter. Terminaste-o? Por enquanto, vou dar o resto do toque na cara para depois acabar os olhos. E o que é que nós durámos? Um dia! Não haver aqueles bolos que a massa tem de se reposar no dia anterior. Esta maquilhagem é feita com o dia da anteriência. Agora vamos dar aqui uns chicks, um contornozinho. Você pensa que já está bom? Não! Put it more! Olha e conta-me a nível de shows. Olha! Tens já a agenda. Eu tenho agora um já definido que vai ser no Porto. As minhas babies do Porto. Estão vindo! Boa! Isto é para quanto? Dia 26 de Outubro. Vai ser nos maus hábitos. Quando tem aí na agenda. Sim! E a festa é Groove Ball. Eu vou ser a host! Uh! Yes! Suéra também! Já tens! Vestilinho pronto! Não! Vai ser tudo à última hora! Estilistas deste país, quem quiser vestir a Lola, tu aceitas? Of course! Vai-lhe fazer uma Rino. Yes! Ok! Uma coisa pouca, quem não quer a coisa. Do nível de maquilhagem, quais são os produtos que não dispensas mesmo? Primer. Hum! E um bom lipstick e eyeliner. E um pouco de glitter. E um bocadinho por ti, sei isso. O drag precisa ser visto de frente. O drag tem de ser mega straight. Straight dance. I can't see this cover! Já danças, tipo, desde que idade? Desde sempre? Saíste a dançar? Eu acho que sim, porque eu tenho um vídeo. VHS. Eu, 5 anos, ia fazer uma performance no muro que havia no jardim de infância para os meus colegas. Pessoal. Nós adorávamos as Spice Girls. Eras a Ema. Ah! Como é que estou acertando-te? Porque todo mundo era a Ema. E eu lembro-me de, no intervalo, fizermos uma cassete a dar as Spice Girls. Nós fizemos o espetáculo. E eu lembro-me depois de virar-me para as minhas amigas e dizer, eu vou dar autógrafos. E depois... Onde é que está esse papelinho agora, querida? Devias estar a vender no Ebay, mas não, o que é que fizeste? Ainda estás de fora. Agora olhas chapéu. Achas que a tua bebê te reconhecia assim? Mas estava a mostrar-lhe a mamãe. Sabes que é engraçado estar a dizer isto porque eu a mamento ainda à minha filha. Eu a mamento tanto em minha casa como se estivesse na rua, percebes? Ou no shopping, seja o que for. E às vezes sinto um bocadinho essa discriminação das pessoas ficarem a olhar para mim porque eu estou a amamentar a minha filha em público. Cada vez mais cada pessoa se devia focar no que faz e fazer as coisas que gosta e que acredita e deixar de se preocupar tanto na opinião alheia porque essa não vai sempre existir. Mas sabes que isso, eu acho que isso é um problema de agora. Eu não me lembro de quando eu era mais pequenino. De haver esse tipo de preconceito, eu acho que é muito mais... É sério? Eu não me lembro. O people está a se focar em coisas que... Why? Estão a se preocupar por causa de uma mamãe? Fala, fala uma mamãe. É isso, é isso. Então, eu quero trazer paz no mundo. Espera aí, drop the mic. Oh my god, girl. Estou pronta? Gorgeous. Hey babies, aqui está, depois de quatro dias e meia hora, aqui está a surpresa da noite. Aquela maquilhagem básica. Pera o pão. É só mais um dia na minha vida. Vou ser sincero, eu até nem noto assim muita diferença quando acordo para isto. Não, não. É só mesmo... Eu acho que é só mesmo a pestana. Desculpa, eu sinto que este look tem que estar sempre assim. Olha, temos que criar um nome para mim enquanto drag? Yes. Chiquitita. Chiquitita herself. Já afogaste. Senti, come. Já ficou um bocado tipo... Estranho. E por isso está. Este foi o vídeo. Olha, dividi-me imenso. Não vou agar. Estes quatro dias aqui a gravar contigo foram o máximo. Isto serviu para vocês que conhecerem um bocadinho mais a Lola. Eu vou deixar aqui em baixo, já sabem, o Instagram para a seguirem porque ela é maravilhosa. Com toda a lista de shows e de geeks. Desculpem, estou aqui com o Michel na rainha raiz. Não é? Procações imerjosas. Cuidado, Tânia Carreira, porque a Lola vem aí. Continente. Passa dia a sonhar contigo. Num continente perto, sim. Pleie. Tchau.